Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Na Estrada. Meu nome é Marcelo. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre salário mínimo no Reino Unido, mais especificamente aqui onde eu moro, que é a Inglaterra. Certo, pessoal? Bom, tratando-se dessa própria palavra que já disse, salário mínimo, vamos partir do mínimo ganho salário nacional. Aqui no Reino Unido, nós estamos em 2018, em fevereiro. Se eu não me engano, a atualização é feita setembro ou outubro. O valor do salário mínimo para pessoas que têm mais de 25 anos ou mais, no momento, é R$7,50 a hora trabalhada. Por que R$7,50? Porque é o salário mínimo para pessoas adultas. Abaixo disso, abaixando, conforme a pessoa mais nova, o valor é menor para desatrair o interesse das pessoas trabalharem e focarem mais ao estudo. Então, tratando-se de pessoas adultas, R$7,50 a hora semanal. A jornada de trabalho aqui na Inglaterra é 40 horas semanal. Aqui, normalmente, os patrões, as empresas, negociam tudo por hora, porque essa abertura de número de horas é bem flexível conforme a cada empresa. Ou seja, você faz quantas horas quiserem. Logicamente, a partir da 41ª hora, isso é overtime, ou seja, é hora extra, se paga 50% em média a mais do valor desse salário mínimo. Logicamente, depende muito do tipo de trabalho que você faz. Se você trabalha em plod, é esse o valor, em plod seria empregado, diretamente contratado pela empresa, com play, sleep e tudo. Existe outra forma que é self-emplod, que é o autônomo nosso brasileiro, que é o meu caso, que eu sou self-emplod, ou seja, você faz administração financeira da sua própria, vamos dizer assim, microempresa. Tem que ter um contador, fazer quanto você usa de ganho, quanto você gastou para fazer a sua própria declaração de imposto e renda, que é o meu caso. Mas tratando-se em salário mínimo, pago em folha de pagamento, é 7,50 horas. E em média, depende quanto você atinge de ganho no ano, tem um desconto de 20, pode chegar até com salários muito altos a 40% desse valor. Ou seja, salário mínimo em média seria um desconto de 20%, que daria em torno de 240 a semana. Isso é salário mínimo, né, pessoal? Obviamente que parte disso, tem pessoas que ganham isso, tem pessoas que ganham duas vezes isso, tem pessoas que ganham quatro vezes isso, enfim, depende muito da sua capacidade profissional e a sua qualificação, e seu empenho, e sua força de vontade e tudo mais. Bom, vamos falar um pouco sobre o meu salário, para ser um pouco mais real aí no mercado. Eu trabalho seis horas por dia, cinco dias por semana, quando eu não faço overtimes, porque eu considero meu full time é esse horário, que são 30 horas semanas. A partir disso eu faço o overtime e essa para a empresa, eventualmente quando eu quero, quando eles têm e tudo mais. Mas considero o meu full time, ou seja, o meu trabalho é essas seis horas por dia, que me rende aí na faixa de 400 limpo por semana, que vai dar em torno, acho que uns 12, 50 horas. Então depende muito do tipo de trabalho que você faz e tudo mais. Então só para vocês terem uma referência, mas parte sempre desse valor, salário mínimo, 7,50. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado essas pessoas que tenham pedido, deixado nos comentários o pedido a respeito. E nos vemos na próxima. Um grande abraço da família na estrada.